E-e-everyone knows we about it Ué, não tá aparecendo o relógio pra mim Ué! 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 U Tava indo tão bem. Puxa vida. Puxa vida. Ah, é brincadeira isso aí. Você põe duas rodas na zebra, você é punido. Ah, é brincadeira isso aí. 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 Eu não sei não qual que é o DSR. Ah, é brincadeira isso aí. Ah, é brincadeira isso aí. Ah, é brincadeira isso aí. Ah, é brincadeira. Ah, é brincadeira. Ah, é brincadeira isso aí. 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 Ah, é brincadeira. Ah, é brincadeira isso aí. Ah, é brincadeira isso aí. Ah, é brincadeira? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?